Bem-vindos, nobres guerreiros! Aqui é o Sojo e hoje eu vou mostrar mais alguns jogos de Playstation 1 que eu adquiri para a loja do canal RetroQuest, que tem coisa boa aqui, Dino Crisis, Parasite 2 e muito mais, jogos bem populares, muita coisa boa mesmo. Esses jogos já estão disponíveis na loja do canal RetroQuest e a loja só está disponível atualmente para os membros, mas em janeiro ela estará disponível para todo mundo, beleza? Então, se você gosta do tipo de conteúdo, não esqueça de dar aquele like e se inscrever no canal e bora mostrar os jogos. Vai ser rapidinho, vai ser sem edição. Eu estou com pouco tempo ultimamente, eu também estou de férias. Então vamos ver o primeiro jogo que é o Gran Turismo. Aqui, Black Label. Jogo bastante popular, um dos jogos mais vendidos do Playstation 1. Então aqui está, ele vem com um manual. Na verdade tem dois manuais, eu não sei se esse aqui vai estar completo, deixa eu ver. Ele está completo. Então, é um disco, mas vem dois manuais, beleza? Todo o Gran Turismo vem com dois manuais. Dupla e um, no caso. Esse aqui, por exemplo, se eu não me engano, eu acho que só tem um. Ele é Black Label também, Só que é do Gran Turismo 2. Só que ele só tem um manual, não tem dois. Ele tem o manual de usuário, mas não tem o manual, o segundo manual. Deveria estar aqui. Ele não tem. Mas, de resto, está belezinha. Não sei se é uma coisa tão importante aí para você. Para as pessoas, nem importa tanto. Outro jogo aqui interessante, só que ele está com a caixinha aqui quebrada, a tampinha. É o Duke Nukem Time to Kill. Versão Greatest City. Não tem nenhum quebrado, nem nada, mas aqui, ó, quebrou. E aí, quando você abre a tampinha, ela acaba caindo, né? Ela sai. Mas aqui está, ó. Duke Nukem Time to Kill. Talvez eu consiga uma outra tampinha. Vamos ver se eu consigo mais para frente. Eu posso, por enquanto, eu estou sem tampinhas, que eu tinha a mais. Acho que eu usei tudo, cara. Acho que eu usei todas, que eu tinha a mais aqui. Então, eu estou sem tampinhas. Próximo jogo é um jogo... Sinceramente, eu desconheço esse jogo aqui, velho. É esse Broken Sword 2. Veio num lote. Cara, eu nem sei do que se trata isso aqui, né? Eu faço ideia. O que está escrito aqui? Parece ser um jogo de investigação. Crime. Um negócio que acontece com umas coisas bizarras da civilização maia. Nossa. Então tá, parece ser um jogo de mistério, de investigação, né? Esse tipo de coisa. Interessante. Um super clássico. Eu nem sei se eu tenho isso para a minha coleção. Vou ser bem sincero para vocês. Que é o Twisted Metal 3. Eu sei que eu tenho... Eu devo ter... Eu não sei se eu tenho... Eu acho que eu tenho um 4. Agora eu não lembro qual que eu tenho. Aqui está. Versão Black Label. Completinho. Baita jogo para você jogar com os amigos, principalmente, né, cara? Nossa, esse aqui era muito divertido. Jogar com os amigos, velho. Nossa. Eu mostrei a parte de trás? Não lembro se eu mostrei. Cara, batalha de carrinho era muito bom. Do Raider 2. Cadê o foco? Cadê o foco? Do Raider 2. Black Label. Eu sei que vocês gostam de Black Label. Nossa, o cara colocou uns... O cara colocou uns... Os negócios que ele fez aqui, ó. Tempo que ele demorou para zerar o jogo. Segredos. Mortes. Ele colocou um papel. Vou tirar isso. Ele colocou um papel falando as coisas que ele fez, ó. No jogo. Tá, né? Aparentemente ele zerou. Aqui está. No Raider 2. Fighting Force 2. Esse acho que vai para a minha coleção. Apesar de eu não ser tão fã do Fighting Force 2. Eu gosto mesmo é do 1. Eles mudaram completamente o estilo do gameplay do 1 para o 2. O 2 virou mais ação, até onde eu lembro. Mais beating up e tal. Eu lembro que eu fiquei bem bravo na época. Eu fui jogar Fighting Force 2 com o meu primo achando que ia ser legal. Que a gente ia jogar de 2 e não era nada disso. Eu lembro que eu fiquei bem revoltado. Esse aqui eu acho que está em alguma coisa solta aqui, hein, velho. O CD soltou. Tá solto o CD. Beleza. Esse aqui é o Oddworld Abe's Exodus. Eu não tenho esse, hein. Eu não tenho esse para a minha coleção. Será que eu vou pegar para mim? Não sei. Vocês vão descobrir depois. Aqui, ó. Tem o disco 1. Manual. Aqui tem tipo uns comandos também. Tem um papelzinho com os comandos. Deixa eu colocar aqui para não perder. E tem o disco 2. Aqui também. Esse aqui era um jogo mais de pensar, até onde eu lembro e tal. Próximo jogo é o Battle Stations. O que é o Battle Stations? Perdeu do que, cara? É tipo batalha naval, é isso? Prontamente é. Tipo, é uma batalha de navios. Nossa, eu nunca vi esse jogo na minha vida. Playstation 1 tem muito jogo, né, velho? Um jogo que eu nunca... Tem até uma propaganda do Wing Commander. Wing Commander já é mais popular. Olha só. Sei lá, hein, cara. Sabe que é bom? É da EA ainda. Caramba. Vou botar, né? Aí tem um jogo legal. Ele está numa case genérica. Eu não sei se eu vou conseguir uma case original para ele, mas... É um... Jogos clássicos da Midway. Então tem Rumpage, Smash TV, Super Sprint, entre outros jogos. Tá bom, você pode ver aqui, ó. O Smash TV é bom. E o Rumpage também é muito bom. O resto eu já não... Eu não sou tão fã. Dá para jogar até com três pessoas, com multitap e tal. Até com o mouse dá para jogar. Interessante. Olha só. Está completinho, ele só está na caixinha genérica. Mas de resto ele está completo. E aí a gente tem um jogo que sempre me pedem. Todo mundo sempre fica pedindo, que é o Dino Crisis, né? Primeiro. Olha só. Está aqui. Tem um resto de adesivo aqui, que... Tem que tirar, ó. Depois eu tiro com mais calma, mas tem um restinho de adesivo aqui. E... Vou girar o CD para vocês. Aqui está, ó. Vamos mostrar a área, que eu sei que vocês vão querer ver. Só tem a Regina. Regina não é o nome dela, até onde eu lembro. Faz tempo que eu joguei Dino Crisis, velho. E aí nós temos Parzit... Dois. Não é nem o primeiro. Dois é mais difícil de achar. Dois é mais embaçado. Tem o primeiro também, na loja. Então agora nós temos o 1 e o 2. Jogaço também, cara. Eu lembro que eu me borrava tudo no começo desse jogo lá, que apareceu a mulher e virava um bicho bizarro macaco, velho. Dava um medão danado. Ó, está completo com o manual. Esse aqui é o manual. Beleza? Aqui tem uma arte, se você tira o CD. Olha só. É um RPG de terror, né? Pegada meio terror, que é bem diferente. Não saiu muito os jogos desse estilo depois. Infelizmente. Olha só. Tem uma arte aqui. Tem um... Um bicho aqui na arte. Mais personagens aqui. Então, completinho. Não é um jogo barato, mas, né? Também não é um jogo que você encontra facilmente por aí. Taken 3 Greatest Hits. Os melhores jogos de luta do Play 1, se não for o melhor, né? Então, essa aqui é a versão Greatest Hits. Deixa eu pegar o CD aqui. Ó, aqui tem uma arte de fundo. E... Vou colocar o CD. Aqui está, ó. CD do Taken 3. Todos os jogos são originais, né? Taken 2 Greatest Hits também. Se eu não me engano, acho que tem o normal também, ó. Não... Ah, agora eu não lembro se tem o normal na loja. Eu acho que tem o Greatest Hits também. Aqui, ó. Teken 2. Tem uma arte de fundo. Tem uma propaganda do Tekken 3 e do Soul Blade. Soul Blade que também tem na loja do canal. Agora a gente tem aqueles joguinhos do Army Man. Aqui está com alguns adesivos que eu preciso tirar depois. Que aqueles bichinhos bonequinhos verdes. Army Man Sarge? 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 Não sei como é que se pronuncia. Sarge? Sei lá. Sarge Heroes. 2. Olha só. Eu lembro de eu ter jogado bem pouco isso aqui. Ter jogado bem um pouquinho uma vez. O maluco colocou adesivo até dentro aqui, mas não dá pra tirar até que fácil. Temos Destruction Derby 2. Versão Black Label. Que está com a case. Um pouco quebrada aqui, ó. Aqui quebrou. E aqui na lateral está com alguns achados. Mas é um jogo legal. O atrás também está bem quebradinho. Eu, pelo menos, gosto bastante. Destruction Derby. Aqui tem uma arte. Apesar de... Eu não sei. Não é um jogo tão bom. Realmente não é um jogo tão bom. Mas eu gostava quando eu era criança. Então, né. Então, eu gosto de ter. Tem Army Man, World War, Team Assault. Faltou todo o jogo dos bonequinhos de plástico. Bonequinho verde. Eu nem sabia que tinha mais de um. E tem um rachadinho aqui, né. Que vocês viram aqui no meio. Nada. Nada demais. Tem um arte aqui? Não, não tem arte nenhuma. É branco. Temos Siphon Filter 2. Esse aqui, ó. Está um pouco solto. Então, a tampa está um pouco bamba. Quando você vai abrir, ela fica meio... Ela sai um pouco. Ela fica meio... Meio zoada e tal. Ficou... Está um pouco... Bambinho isso aqui. Infelizmente. Mas ele está completo com o manual. Eu não sei se o Siphon Filter que eu tenho tem manual, hein. Vamos dar uma olhada. Da minha coleção. Não sei se tem manual ou não. Esse aqui é o disco 2. Um jogo bastante popular, né. Temos WSW Nitro. Nossa, eu nunca joguei isso aqui. Tem o Hulk Hogan ali na capa. Temos um jogo de wrestling, né. Jogo de luta livre. Para quem gosta. Eu não sou tão fã. Quando eu era criança, eu curtia. Hoje em dia, eu já não... Eu não sou tão fã, não. Ready to Rumble Boxing. Já é um jogo mais popular da Midway aí. Jogo que tem uns personagens bem diferentes e tal. Deixa eu ver aqui. Nossa, o CD está bem apertado aqui. Malandro. Olha só. Tem umas artes de fundo. E... Aqui está o CD. E a gente tem um jogo muito popular. É o Driver. A versão Great Seats. Tem, acho que, a versão normal também. Na loja. Um clássico. Difícil, pra diabo. Começo do jogo já é difícil, né. Você sair daquela garagem maldita. Então, aí. Então, esses são todos os jogos aí. Que eu adquiri recentemente pra loja. Com alguns jogos muito pedidos, né. O Dino Crys e o Prositiv. Mais de uma pessoa me pediu. Então, eu peguei pra colocar na loja, né. Tô pretendendo pegar o 2 também do Dino Crys. Mas, o 2 é mais difícil. Ele é bem caro. É difícil achar ele num preço razoável. Pra colocar na loja. Porque eu também não quero pagar qualquer preço. Se eu colocar qualquer preço, fica caro. Na loja, né. Então, o ideal é encontrar no melhor preço possível. Pra colocar pra vocês. Beleza. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Em janeiro, a loja já vai estar disponível para todo mundo, né. Tem muita gente perguntando. Tem gente que pergunta antes mesmo de ver o vídeo. Né. Sendo que eu explico no vídeo. Então, janeiro disponível para todos. E o site não liberou ainda. Porque tá em fase de teste. Porque a gente já resolveu, cara, mais de 10 bugs. Então, eu precisava fazer vendas. Concluir essas vendas. Ver se ia chegar certinho. Ver se ia dar problema na alphanical ou não. Resolver todos os problemas. Pra, quando liberar pra todo mundo, né. Ter o melhor tipo de serviço. Tá tudo redondo. Tudo funcionando. Não é que nem quando sai um jogo. E ele entra na fase de beta. Pra resolver problemas, né. A partir da prática. Com as pessoas vendo, né. E aí, resolve tudo isso. E libera pra todo mundo. É basicamente um beta do site, né. A gente já resolveu vários problemas. A gente já tá praticamente 100%. Completamente funcional. Então, em janeiro vai liberar. Pra todo mundo. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima quest. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri